É isso aí galera, estamos aqui ao vivo no bar do Valdinar em Riacho, hein? Fazendo o melhor da Sereste, vou fazer aqui uma sequênciazinha aqui pra vocês Se gostar, dê sua curtida e compartilhe, tá bom? Filma aí galera, a galera já tá aí tomando um onze aí, viu? Filma a galera aí, ó Essa aqui é pra recordar Sucesso Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito Parecido com a bomboleta do jantim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Boboleta sempre voltam e o seu jardim sou eu Show! Ao vivo! Vando Valdinar As segras aí de Poços Salve Evaldo Meus amigos aí de Cambota Valeu Daniel Tô na galera de Cambota Pensei que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o ovo infinito parecido Como o roito de jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Boboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu Ao vivo Ao vivo A mesa da fábrica é essa aqui, viu Ao vivo Alô, Fábio, é toda a grade de cima Alô, Fábio, é toda a grade de cima Pensando em você Pensando em você Não consigo dormir O irmão está grudada No meu pensamento Por um momento Penso que está aqui O som não vem Já são duas horas Preciso de você aqui Como eu queria ter você Como eu queria ter você aqui Tudinho de mim Me fazendo feliz A noite ia ser curta Pra gente se amar Pra gente se amar A noite ia ser curta Pra gente se amar Sucesso! Alô, Fábio, é toda a grade de cima Gil-Denis Araujo Ceresteiro apaixonado Ao vivo Como eu queria ter você Como eu queria ter você aqui Juntinho de mim Me fazendo feliz A noite ia ser curta Pra gente se amar Pra gente se amar A noite ia ser curta Pra gente se amar Sucesso! A sua amiga de Poço Doce Fala, neguinho Toda a sua galera aí Na mesa Se apaixonar Oh, mais um sucesso! Ando tão arrependido Só pra recordar, ó Asas livres, lá É que o coração anda perdido Tô sentindo a sua ausência Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Diga que não é verdade Diga que vai voltar E diga que de mim Não quer separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você E a saudade de você Vai me matar Sucesso! Sucesso! Do fundo do baú Do seu coração Gil deles a rosa O ceresteiro apaixonado E a saudade de você E a saudade de você E a saudade de você O que é a saudade? Legenda por Sônia Ruberti